Boa tarde, boa tarde, presidente. Eu quero falar sobre um projeto de lei encaminhado no final do semestre passado pelo prefeito, que é o projeto que institui a política municipal sobre drogas. O prefeito, inicialmente... Não, não vou deixar de falar do assunto drogas. A moradia vai ser o tema de todos os discursos, mas, mesmo assim, eu acho importante falar de outras coisas que, com certeza, afetam vocês também. O prefeito tinha cogitado publicar um decreto regulamentando o que seria a política municipal de drogas e, depois, teve a ideia de ampliar a discussão. O decreto é um ato unilateral. O prefeito escreve e publica, claro, consulta ou não consulta outras pessoas, mas ele tem o direito de assinar o decreto publicar e, a partir dali, ficar valendo. Ele preferiu fazer isso na forma de um projeto de lei, que, obrigatoriamente, vai passar por todas as comissões da Câmara relacionadas ao assunto. Vai precisar passar por duas votações em plenário. Poderá receber emendas, propostas, até de um substitutivo, quer dizer, um texto que troque o original por outro com várias modificações. Eu acredito que esse texto parte de algumas conquistas já históricas. A gente, durante muito tempo, precisou dizer que não dá para lidar com a questão das drogas só como um tema de polícia, de segurança, principalmente no que diz respeito à pessoa que é usuária de drogas, que faz o uso indevido, abusivo, compulsivo, que é dependente. Esse é um caso de saúde pública. O texto já começa bem adiantado em relação a isso. Já inclui a saúde como parte integrante de uma política de drogas e também a educação e também a assistência social. Então, a gente já não precisa brigar por essa parte. Essa parte já está contemplada. E eu quero enfatizar mesmo a necessidade de a assistência social, ter uma presença e uma participação mais forte dentro de uma política de drogas, uma política sobre drogas. Aliás, um outro ponto positivo desse texto é que há uma política sobre drogas que diz álcool e outras drogas. Às vezes, a gente até fala em álcool e drogas, como se o álcool em si não fosse também uma substância cujo uso abusivo indevido causa danos tão grandes na sociedade. A assistência social tem sido até mais lembrada em relação à política de drogas por causa de casos gravíssimos como o das cracolândias. É evidente que a assistência social tem de estar ali presente. Isso já é um avanço. Mas a teoria ainda não corresponde bem à prática. O que tem acontecido, por exemplo, na Cracolândia? Existem vagas disponíveis para internação de curto período para as pessoas passarem por um primeiro processo de desintoxicação, que é necessário. A gente não fala mais em internações para a vida inteira. A política manicomial ficou no passado, política de isolamento, de confinamento das pessoas. Isso não significa que a internação nunca faz sentido, que não tem uma razão de ser. Tem. Por uma decisão médica, uma pessoa pode ser internada por um determinado período para tratar a sua dependência, a sua abstinência, a sua compulsão, a questão de saúde. E o que acontece depois que ela tem alta da internação? Esse é um ponto em que as políticas públicas ainda estão falhando demais. Uma pessoa que fosse, que seja moradora de rua, por exemplo, que consegue uma internação num hospital, numa clínica, e tem a alta da internação devidamente desintoxicada, superado aquele primeiro momento, quando ela volta para São Paulo e muitas vezes volta para a cidade de uma clínica, de um hospital no interior, que são os convênios com o governo do Estado principalmente, ela chega no Cratode, que é o Centro de Referência de Tratamento em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, e não tem nada que a receba. A pessoa passa 15 dias, 20 dias, um mês internada em tratamento, sai do tratamento e desembarca no centro da cidade de São Paulo com a indicação, olha, você pode chamar um 5,6 do orelhão, que é para alguém vir aqui te buscar e te levar para o albergue. Então, o texto da lei, do projeto de lei encaminhado para casa, já fala da assistência social, que a assistência social faz parte desse pacote da política municipal de drogas. Na prática, a gente ainda tem assistência, ainda não faz parte desse processo terapêutico individual, desse projeto de cada um como deveria. Vamos querer incluir isso mais detalhadamente no texto da política municipal sobre drogas, mas principalmente na prática, pensando, por exemplo, no que tem que constar no orçamento do ano que vem para que, de fato, a assistência acolhe as pessoas que fizeram esse tratamento já na parte da saúde. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.